Trago novidades, hoje nós vamos falar sobre o Tesouro Renda Mais, que é o mais novo título do Tesouro Direto destinado especificamente à sua aposentadoria. Vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse novo título que vai começar a ser negociado agora no dia 30 de janeiro. Como funciona esse investimento? Vale mesmo a pena para a aposentadoria? Quais são os tributos e encargos que incidem? Pode fazer resgate antecipado ou não? Enfim, tudo o que você precisa saber sobre esse título. Então já se inscreve no canal, deixa seu curtir e antes de começarmos eu quero fazer um convite muito especial para você. Eu vou fazer um evento online e totalmente gratuito nos dias 30 de janeiro, 31 de janeiro e 1º de fevereiro. O evento chamado Investidor em 3 dias. E como o próprio nome diz, eu vou te ensinar a investir o seu dinheiro de forma segura e rentável em apenas 3 dias. São 3 encontros ao vivo, vai ser o nosso primeiro evento grande ao vivo aqui do Fonte da Fortuna. Nessas datas que eu mencionei, sempre às 8 horas da noite. Para você fazer a sua inscrição totalmente gratuita, é só clicar no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Você coloca lá o seu nome, seu e-mail e na tela seguinte você vai ser convidado a entrar no nosso grupo de WhatsApp. E eu recomendo fortemente que você entre no grupo porque a gente vai mandar materiais e informações exclusivas lá no WhatsApp. Então lembre-se o link para você fazer a sua inscrição gratuitamente no Investidor em 3 dias está aqui na descrição. Não perca essa oportunidade. Vamos lá então pessoal. O Tesouro Direto completou 20 anos de vida e como parte das comemorações desses 20 anos, ele lançou esse novo título, o Tesouro Renda Mais, que é um título destinado a você formar uma reserva para a sua aposentadoria. Vamos lembrar os títulos que existiam até então no Tesouro Direto? Primeiro, o Tesouro Selic, um título muito indicado para a reserva de emergência. O Tesouro Prefixado, que existe na modalidade sem juros semestrais e com juros semestrais, que é um título um pouco mais arriscado porque é um título em que você pode perder dinheiro, se resgatar antes por conta da marcação ao mercado e mesmo levando ele até o vencimento, existe sempre o risco de a Selic e a inflação subirem muito e você ficar com um título que não te traz uma boa rentabilidade. Claro que o contrário também pode acontecer, você pode ganhar dinheiro com a marcação ao mercado na venda antecipada, mas o Tesouro Prefixado sempre foi um título um pouco mais especulativo. E nós tínhamos também o Tesouro IPCA+, também com juros semestrais ou sem juros semestrais. E esse sempre foi um título muito interessante para projetos de longo prazo, porque ele te garante o pagamento da inflação, ou seja, do IPCA, e te paga ainda uma taxa adicional acima da inflação. E entre os projetos de longo prazo para os quais o Tesouro IPCA sempre foi muito indicado, estava a aposentadoria. Eu mesmo tenho e sempre tive investimentos em Tesouro IPCA+, títulos de longo prazo, com a finalidade previdenciária. Mas esse título tinha um problema. Por quê? Porque o Tesouro IPCA+, sem juros semestrais, não te pagava uma renda mensal a partir de um determinado momento. O título vence, ele tem uma data de vencimento, e quando ele vence você recebe tudo o que você investiu acrescido dos juros de uma só vez. E o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, ele te pagava juros a cada seis meses. Ele te paga juros desde o início do investimento. Então você faz esse investimento hoje, e depois de seis meses você já começa a receber os juros, vai recebendo de seis em seis meses, e aí você tinha o trabalho de ficar reinvestindo esse dinheiro. E quando você se aposentasse, você receberia também esse valor apenas de seis em seis meses. Para contornar esse problema, o Tesouro Direto resolveu criar um título totalmente inovador, que é esse novo Tesouro Renda Mais. Um título que vai te pagar uma renda mensal durante 20 anos, a contar de uma data que você mesmo vai escolher, a data que você quer se aposentar, dentre aquelas datas disponíveis no Tesouro Direto. E essas datas de vencimento, inicialmente, serão as seguintes. 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060 e 2065. Você vai ter que escolher um título com vencimento em alguma dessas datas, e a partir dessa data você vai começar a receber uma renda mensal. Então, deixa eu te explicar melhor o funcionamento por meio desse gráfico aqui do próprio Tesouro Direto. Veja só, você vai ter uma fase de acumulação de recursos, ou seja, um período de tempo, né, anos, em que você vai depositando dinheiro no título que você escolher. Então, imagina que você escolha o título Tesouro Renda Mais 2060. Você vai começar a investir nele hoje e vai investindo lá até 2060. Você precisa investir necessariamente todos os meses? Não, você investe quando você quiser e investe o valor que você quiser. Você vai poder investir a partir de aproximadamente 30 reais. Então, você que vai definir quando você vai investir e o valor. Claro que o ideal é que você faça aportes com consistência. Não adianta nada você investir hoje um pouquinho, daqui a dois anos mais um pouquinho, porque lá na frente você vai ter acumulado pouco dinheiro para receber na sua aposentadoria. Então, a ideia é você fazer aportes consistentes. Quando chegar lá em 2060, ou na data de vencimento do título que você escolher, você vai começar a receber o seu dinheiro investido de volta, acrescido, é claro, dos juros, da correção da inflação, do IPCA, mais uma taxa real. E por isso esse título lembra um pouco o Tesouro IPCA Mais. Só que com a diferença de que você vai receber essa amortização mês a mês. Então, vai ser uma verdadeira renda mensal que você vai receber para complementar a sua aposentadoria do INSS. E você vai receber essa renda durante 20 anos. Então, se você escolher o título que vence em 2060, você vai receber essa renda até 2080. Quando chegar em 2080, aí você não vai receber mais nada. E o legal desse título é justamente a proteção que ele te confere contra a inflação. Como todo mundo sabe, a nossa inflação no Brasil é historicamente bastante elevada. E fazendo esse investimento, você vai ter a garantia de que o dinheiro que você está acumulando para a aposentadoria vai ser protegido contra a inflação. E você ainda vai ganhar uma taxa adicional à inflação, que vai variar dia a dia. Então, sempre que você fizer um aporte, essa taxa adicional vai estar diferente. Assim como já acontece hoje com o Tesouro IPCA+. Agora, dúvida. Posso resgatar esse investimento antes do vencimento? Resposta. Pode. Porém, esse título tem uma carência de 60 dias. Diferentemente dos outros títulos do Tesouro Direto, que você pode resgatar até mesmo no dia seguinte, depois que você fez o investimento, aqui no Tesouro Renda Mais, você só vai poder resgatar depois de 60 dias do investimento. E você vai sofrer a incidência da marcação a mercado. Assim como você já sofria quando resgatava antecipadamente o Tesouro Prefixado ou o Tesouro IPCA+, aqui no Tesouro Renda Mais também tem marcação a mercado. Então, se você resgatar antes, você pode ser prejudicado, perder dinheiro ou pode ser beneficiado, ganhar mais dinheiro a depender da situação de mercado. E tem uma outra diferença em relação aos demais títulos do Tesouro Direto. Lá nos outros títulos, você paga uma taxa de custódia para a B3 de 0,2% ao ano. Aqui no Tesouro Renda Mais, se você ficar com o título até o vencimento, você não vai pagar nada de taxa de custódia. Desde que a sua renda mensal, lá na frente, não ultrapasse 6 salários mínimos. Se ultrapassar 6 salários mínimos, aí você vai pagar uma taxa de 0,1% sobre o excedente. Porém, se você fizer o resgate antecipado do título, você vai ter que pagar taxas de custódia. Se você resgatar antes de 10 anos, você vai pagar uma taxa de 0,5% sobre o valor de resgate. Se você resgatar entre 10 e 20 anos, você vai pagar uma taxa de 0,2%, ou seja, a mesma taxa que já incide lá nos demais títulos do Tesouro Direto. E se você resgatar acima de 20 anos, aí você vai pagar uma taxa de 0,1%. Se você deixar até o vencimento, como eu falei, você não paga nada de taxa, a não ser que a sua renda mensal supere os 6 salários mínimos. Nesse caso, você vai pagar 0,1% também. E como funciona a tributação desse título? A tributação é exatamente a mesma dos demais títulos do Tesouro Direto. O Imposto de Renda incide, de acordo com o prazo do vencimento, até 180 dias, 22,5%. De 181 a 360, 20%. 361 dias a 720 dias, 17,5%. Acima de 720 dias, 15%. E uma outra dúvida comum que as pessoas estão tendo. Esse título é um substituto para o INSS? A resposta é não. Ele não substitui o INSS. São coisas totalmente diferentes. O INSS é muito mais abrangente. Primeiro porque o INSS te paga aposentadoria até o final da sua vida. Se você viver 120 anos, ele vai te pagar até o final da sua vida. Além disso, o INSS confere outras proteções. Proteções em caso de acidente. Proteções caso a pessoa tenha uma doença e precise ficar afastada do trabalho durante um tempo. Ou mesmo tenha que se aposentar precocemente por conta de um acidente. Enfim, o INSS é um seguro. Um verdadeiro seguro que te protege de várias coisas. E depois te paga uma aposentadoria até o resto da sua vida. Aqui no Tesouro Renda Mais, não. É um complemento ao INSS. Então veja só nesse gráfico aqui do Tesouro Direto. Você tem a fase de acumulação. Aqui nesse caso, 2022 até 2045, mais ou menos. Em que você contribui para o INSS. E se quiser, você pode fazer aportes no Tesouro Renda Mais. A partir do momento da aposentadoria, você vai receber a sua aposentadoria do INSS. Que é esse tracinho cinza aqui. E vai receber um complemento dos seus investimentos em Tesouro Renda Mais. Que obviamente vai depender do quanto você investiu nesse título ao longo da sua vida. E claro que a ideia é que você escolha uma data de vencimento do título. Que esteja de acordo com a data na qual você queira se aposentar. Então, por exemplo, eu hoje tenho 37 anos. Imagine que eu queira me aposentar aos 60 anos. Ou seja, daqui a 23 anos. Nós estamos no ano de 2023. Daqui a 23 anos, nós estaremos no ano de 2046. Então eu tenho que procurar um título que tenha um vencimento próximo a essa data. Nós temos um título do Tesouro Renda Mais que vence em 2045. Seria o título mais próximo. Então eu poderia investir desde já nesse título. E lá em 2045 eu começo a receber os rendimentos que vão ser pagos mês a mês durante 20 anos. E aí você me pergunta. Pô Ale, mas será que basta então ter o INSS? Contribuir para o INSS? E fazer aportes no Tesouro Renda Mais para garantir uma aposentadoria boa lá na frente? A minha sugestão é sempre que você não dependa exclusivamente do governo. Porque o INSS é pago pelo governo federal. E o Tesouro Renda Mais também é um título, como os demais títulos públicos, que tem a garantia do tesouro direto. Ou seja, em última instância, do governo federal. Então você, fazendo isso, deixa toda a sua aposentadoria nas mãos do governo federal. O ideal é você ter uma carteira de investimentos diversificada, com investimentos em renda fixa, em renda variável, ações, fundos imobiliários e também investimentos no exterior para proteger uma parte do seu patrimônio. Quanto mais diversificada a sua carteira, mais segurança você vai ter lá na frente de ter uma boa aposentadoria. Imagina que o governo um dia quebre. Não acho que isso vai acontecer com o Brasil, mas não vou pagar para ver. Basta olhar a situação hoje da Venezuela e da Argentina para você ver como as coisas podem não dar muito certo. Repito, não acredito que essas situações vão ocorrer com o Brasil, mas, repito, não vou pagar para ver. E por isso, eu diversifico ao máximo a minha carteira de investimentos, o meu patrimônio e é o que eu sugiro para todo mundo. Agora, me conta, o que você achou desse novo investimento Tesouro Renda Mais? Pretende investir nesse título público para sua aposentadoria ou não? Deixe o seu comentário aqui e lembre-se, faça a sua inscrição gratuitamente no Investidor em 3 dias. Eu vou te ensinar a investir o seu dinheiro com segurança em apenas 3 dias, ainda que você não saiba nada, ainda que você hoje só invista na poupança. Não perca essa oportunidade. Nossos encontros nos dias 30, 31 de janeiro e 1º de fevereiro, às 8 horas. Um forte abraço e te vejo lá.